E eu explicando na noite de Natal, na verdade na noite de virada para uma amiga, da importância do esporte na vida do filho dela. Diz para ela, o esporte é muito mais que isso. O esporte ensina os valores de forma indireta, de comprometimento, de responsabilidade, de disciplina. Se a criança não pode trabalhar até os 14 anos, o esporte é a maior ferramenta complementar para a formação de qualquer pessoa. Estou falando das questões de valores. Não é só o esporte pelo esporte, é tudo que tem por trás dele que é importante. O que a gente consegue perceber quando a criança faz se destacar, quando você ensina uma simples habilidade para ela e ela vai até o fim vencendo etapas por etapas. Até exemplifiquei, estou ensinando a minha filha agora a fazer as habilidades e ensinei para ela o que são metas, que ela tem que traçar metas realizáveis. E aí ela vai vendo as conquistas em cada momento que ela executa. E eu falei, se ela batalhar por isso, ela já está me mostrando que tem dentro dela alguns valores importantes de persistência, de dedicação, de empenho. E se ela for capaz de fazer no esporte, ela vai ser capaz de fazer em qualquer situação da vida dela, pessoal e profissional. O esporte me diz muita coisa, tem muita coisa por trás do esporte que é tão valorosa. Não é só porque é minha área de atuação, não. Na verdade é porque é minha área de atuação. E eu quero que as pessoas enxerguem no esporte a essência dele. Não é só correr atrás da bola, muito mais por trás da prática do esporte. O esporte, gente, o esporte é a maior ferramenta de ensino e transformação. O esporte, gente, o esporte é a maior ferramenta de ensino e transformação.